Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse daqui vai ser um dos episódios do Especial da Bienal e junto com essas pessoas maravilhosas vamos debater a questão de livros pirateados. Se é certo, se é errado, quais opiniões e coisas da vida assim. E estamos aqui com... Monalisa Marques do canal Literasutra, Úrsula do canal Poison Books e Léo do Entre Livros. E vamos agora debater para criar discórdia, porque eu sei que vai ter discórdia nesse vídeo. É importante, né, já deixar aqui registrado que opinião é uma coisa que muda. Não use isso aqui como argumento para daqui a cinco anos ou daqui a duas semanas vocês virem xingar a gente, por favor. Vamos debater aqui todas as vertentes desse assunto e também além da nossa opinião vai ter a opinião de outras pessoas e vocês vão ver aí ao longo do vídeo. Então, eu acho certo usar os livros em PDF, porque eu acho que fomenta a leitura, hoje em dia com o mundo globalizado, com as tecnologias, as pessoas estão olhando cada vez mais pela internet, mas ao mesmo tempo eu acho que teria que haver um jeito de dar um retorno para os autores. Acho que a primeira questão principal é a questão das pessoas não terem dinheiro, tipo, da desigualdade social. Que querendo ou não, cultura aqui no Brasil ainda é muito caro. Então acaba que tem pessoas que não têm dinheiro para comprar um livro. Então, a gente entra nessa questão da desigualdade social, mas será que as pessoas que têm computador para poder baixar um livro usando sua internet é realmente as pessoas que sofrem com a desigualdade social? Valeria uma pesquisa para ver se é realmente o que acontece. Acaba que dentro desse assunto também da pirataria e da desigualdade entra a questão de que ler, independente da forma, acaba fazendo com que as pessoas tenham mais acesso à leitura. Não só por aquele livro, mas ela pode começar por aquele que ela não comprou e depois ir para um outro que talvez ela compre e assim vai indo e enfim. É, de mesmo jeito, incentiva a leitura. Alguma pessoa está lendo o livro. E acho que depende do referencial, mas eu faço isso direto. Não é, é aquilo. Eu não vou negar que já baixei livro e às vezes continuo baixando. Já houve muitos casos em que eu não sabia se queria comprar um livro ou não e eu queria ter uma prova do livro antes de decidir. E baixei para ver e depois realmente comprei, mas eu sempre tento comprar e poder ajudar o autor, ajudar a editora, até para poder crescer o mercado literário brasileiro. e também ajudar as pessoas que escrevem, porque é muito difícil você entrar no mercado editorial aqui no Brasil. É muito difícil você ser escritor aqui no Brasil. Então eu acho que é importante as pessoas terem a ciência de que devem sim apoiar os escritores e as editoras e tudo mais. Mas é aquilo. Já aconteceu de eu baixar livros, já aconteceu também de eu ter o livro físico e baixar para ler no Kindle em alguma situação que eu não pudesse levar o livro físico, como uma viagem ou algo assim. Também tem outra questão que, assim, supondo. Tem muito livro aqui no Brasil que... Isso é um exemplo, no caso. Tem muito livro aqui no Brasil que é publicado o primeiro livro e a editora desiste de publicar ou então demora muito para publicar o segundo. E aí, como é que você faz? Você vai pagar 200 reais num livro que vai vir lá dos Estados Unidos? Ou... Você pode comprar a versão e-book dele. É, faz sentido. Ok. Derrubou o meu argumento. É, pirataria errada e ponto final. Só que é aquele ditado, né? A gente mesmo acaba, em algum momento, baixando alguma música, baixando um filme, baixando uma série. E é aquela hipocrisia, né? É aquele ditado. A gente acha que é errado, mas a gente faz. Ter vários CDs eu baixava na internet. E é uma forma de pirataria que hoje não é mais errada, digamos assim. Só que com os livros é diferente. A gente continua tendo essa cultura. De querendo ou não, livros que estão esgotados. Tipo, a COSAC, que faliu. Como é que você vai ter um livro agora da COSAC? Eu estou parecendo uma pessoa super contra, né? É complicado. Mas é que você pode esperar um pouquinho. Porque aquela editora, exemplo da COSAC, ela não vai sumir para sempre. Todos os livros vão entrar num limbo de nunca mais existirem. Ela foi comprada e os livros vão ser relançados. A gente tem sempre a opção de você comprar livros em sebo que saem muito mais barato. Sobre isso, é algo muito legal que eu acabei de lembrar aqui. Realmente existem livros que estão esgotados. E que você não encontra em sebo. Ou às vezes você encontra, mas é uma edição tão rara que o livro está a 500 reais. Isso é verdade. Existem livros raríssimos que estão acabados, a capa está caindo. Não tenho condições de pagar 600 reais num livro acabado. Eu sou fã de um tipo de livro meio específico, que pouca gente realmente gosta muito. Mas tem alguns livros que são realmente muito difíceis de achar. Por exemplo, vou dar um exemplo do King. Tem um livro do King chamado Fúria, que é proibido, inclusive, hoje em dia de ser publicado. É um livro sobre um garoto que... Eu nunca lia, mas ele meio que fez uma chacina numa escola. E teve uma chacina nos Estados Unidos que foi meio que inspirada nesse livro. E aí ele foi proibido depois. Então, assim, eu tenho esse livro baixado e eu vou ler um dia, porque eu sei que eu nunca vou ter a oportunidade de ler, entendeu? Esse livro de 500 reais que eu falei é uma coletânea de histórias. E esse Fúria está nesse livro, que na época que ele não era proibido ainda, antes do problema lá nos Estados Unidos acontecer. Eu tento não baixar, mas se eu quero muito ler esse livro e está muito caro, eu vou e baixo. Mesmo sabendo que é errado, eu fico com a consciência pesadíssima. Mas eu baixo. Fazer o quê? E assim, minha opinião, eu acho que sim é errado. Mas é aquela coisa, tipo, você tem que ter no seu consciente de que se você conseguir ajudar de alguma outra forma, não agora, que você passa a não ter dinheiro hoje, mas daqui a um tempo você ir lá e comprar a versão física do livro que você gostou, ou alguma coisa assim, acho que é bom. No sentido de também você estar apoiando o próprio mercado. É, eu acho ok, mas acho que existem tantas outras formas de você ler livros, até de graça, tipo autores nacionais. É uma forma de marketing muito usada hoje em dia. Eles lançam um livro lá no KDP, na Kindle... da Amazon, e deixam uma semana de graça. E aí você pode baixar de graça e ler, tal, não, não. Sim, na minha opinião, é um meio termo, porque a gente acaba tirando proveito por, muitas vezes, a gente encontrar o livro por um preço muito caro, e a gente precisa de um uso, por exemplo, para a faculdade, que você vai usar uma vez e depois, provavelmente, não vai usar de novo. Então, a gente usa esse recurso da internet, por ser mais fácil, a gente pode ver em casa, não precisa sair para comprar, e não gasta dinheiro, só que o autor acaba em desvantagem, porque ele acaba não recebendo com o trabalho dele. Ou pegar na biblioteca os livros, né, os livros lançados mais recentemente, tal, você... Cara, sabe uma forma, uma coisa que eu fazia muito quando eu era criança? Eu ia para a biblioteca, não, para a livraria, e começava a ler um livro, e marcava ele lá, o meu livro que eu estava lendo, e... É... De volta? Então, de chavado ali nos livros de direito... Então, eu acho que ler na livraria é permitido, isso é algo para a gente pesquisar. Eu acho que você realmente pode entrar na livraria, pegar um livro, até porque a maioria das pessoas, existem pessoas como Monalisa, mas a maioria das pessoas chega, lê uma parte do livro, se interessar, leva para casa. Tanto que nas livrarias tem banquinho, poltrona... Deixa eu fazer uma consideração, que eu não faço mais isso! Eu fazia quando eu era criança! Pronto, só isso mesmo. Eu não sei como funciona o meio literário, assim, se as cópias do livro que vão para a livraria já são consideradas cópias vendidas, porque, por exemplo, um CD, as cópias que vão para a loja já estão vendidas, então já vendeu 40 mil cópias agora. No mercado literário não é assim que funciona, inclusive esse é um dos grandes problemas das editoras, que os livros que elas mandam para as livrarias são por consignação, então o que não é vendido é mandado de volta para as editoras e elas têm que se virar com isso, e muitos livros são destruídos. Várias opções, eu acho que a pirataria é errada, mas é a última opção. Tipo, não achei, não consegui encontrar o livro do jeito que eu queria, eu quero ler o livro, estou desesperado por esse lançamento, não consegui comprar, não tenho dinheiro para comprar, não achei em uma biblioteca, o que eu faço? Eu concordo, eu acho que você tem que primeiro tentar as opções legais, as opções que vão privilegiar o autor, a editora e tudo, e em último caso, se não tiver outro jeito... E, enfim, agora que falamos opiniões e tudo mais, todos os pontos, eu acho que a única coisa que é importante também a gente comentar, não sei, o resumo desse vídeo é não sei, eu acho que apresentamos fatos, agora você tira a sua própria conclusão, porque eu acho que é para isso que estamos aqui. E comentem, é com essa mensagem que vamos acabar o vídeo, e você comenta aqui embaixo qual é a sua opinião, comenta mais argumentos, se possível, e é isso, vamos continuar esse debate, e aí cada um faz o que quiser, porque é isso, a gente não tem que mandar a sua opinião, você que queria a sua própria opinião. vamos lá, vamos lá, vamos lá.